E aí quebrada, muito boa tarde, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte, você já viu alguma batalha que você quis ver de novo e aí quando terminou você pôs de novo e depois de novo e depois de novo? Batalhas que merecem replay? É isso meu mano, hoje a gente vai falar sobre isso, as rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia eu agradeço, já desceu seu like eu sei, se não desceu, por favor ajuda nós aí, fortalece Se vocês quiserem receber um salve, a gente manda um salve pra vocês no final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários e acompanhar todo dia, que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos Muito obrigado aí, é nóis, tamo junto, bora de vídeo Eu vou falar pra você, toda vez que você pede, corre pra mamãe Mãe eu perdi, eu vou chorar, e se Nuno me ajudar, eu vou lá no Nauru, porque ele vai lá chorar Eu vou lá no Nauru, olha só o que eu vou te dizer, não tem na unha aqui, pra te descender, tu tá com o Nauru Falou da minha mãe, se prepara, vai se ver, nunca falei da cunha, então é dedo na tua cara Eu vou lá no Nauru, bagulho é muito louco, se quiser eu vou acelerando Então chega a rima verdadeira, mas de não rima, de teres, isso é a família que estalera Eu vou lá no Nauru, agora fala quem da tua família, quem aqui é conhecido Você que é mulher da minha, bagulho é muito louco, então agora eu vou chegando nessa linha Mano, eu abro as minhas asas, eu vim aqui, minha mãe me deu respeito, coisa que você não aprendeu em casa Eu tô te parecendo falar da minha família, o verso é pesado, diz colacho em Brasília Isso é ataque, aprendi a fazer, você diz que eu ia chorar, quem tá chorando é você Se liga na parada, agora eu aproveito a rapaziada que tu é mina recalcada Esse cara tá tirando, meu mano, ele é o freguês, o maior clássico do ano O otário vai lá e toma uma surra do aspe Tá muito falso esse cara, eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acabar o batalho ele desceu e me abraçou J.A. Pra mim quem ganhou foi você Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas bandlines pra meter porrada nas suas duas caras Eu falei que quem ganhou foi você Mano vai tomar no p***, só que quem vota o jurado eu não voto em você E a folhinha tá é na mão do Dudu Ele fala que eu falei que deu ele sem moda de mano, agora você já perdeu Você pode até ter ganhado o Dudu, mas você rimou com o Salvador e hoje deu erro Ah, mas você me sinta ligado agora na providação Falou que me ganha na minha modalidade, montou o BeatTrap e agora o Salvador foi na minha mão Tranquilidade meu parceiro, sabe que eu tô tranquilinho Representando da onde eu venho os magrinhos Você quer comparar com os outros, façamos assim Você não fez 5% do Tiago e do Leozinho Então você não fez 5% do Tiago e do Leozinho Então você não vai chegando e te deixando exterminado Eu tomei um pau na aldeia Pode crer, tomei pros outros cante Só que eu nunca vou tomar doce Então fica na sua Não fiz 5% do Tiago e Leozinho Meu verso incendeia Pergunta pra eles quem é o maior campeão da aldeia Ô cara, você tá ligado, eu não vou me esquecer Uma dessas aí, você foi comparecer Aí maluco, você é moscão O César ganhou o nacional legal Só que você não Morou? Aqui sem deboche Hoje eu te mato, no nome do Oroche Você tá ligado, você tá ligado Que eu tô improvisando Ei, que mal você não constrói Cê quer falar dos moleques, o cut destrói Cê tá ligado, que eles enstrói Eu curto o Tiago e o Leozinho Mas você que encosta com o Playboy Mano, a gente falou do seu namorado E o meu verso é bom Lá no Instagram, ele queria tirar o meu batom Tá ligado, mano É o que eu não me fez Se ele deu ideia em mim, eu posso fazer o que? Nossa, que da hora Só que tá ligado que você me irrita Primeiro eu falei, uma fita Agora no segundo tá comprovando que você tá larica Tipa Vai gatinha, vai rimar Ah, e eu falo bem assim Tá larica, ele que foi lá, deu sim Mas de mim tá ligado Calma, 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 calma Meu mano, o Beca que elabora Você é forte aqui, eu quero ver você resolver lá fora Pode pá, pode pá Cê tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão Bem que o Mike me falou Que ele tava ontem meio com um problema de visão Ele só te pegou Porque você é famosa Eu sou bonita, meu caráter Eu sou muito mais gostoso Até porque, deixa eu te falar, irmão Você compra todas visualizações Como se tivesse como Cê tá ligado, mano, que eu sigo e eu sempre somo Não cumpro visualizações Cê sabe, sem problema Economiza a inveja Quem não foi, eu rouba a cena Ah, rouba a cena nada Não é você que compra, esqueci Tu pede e o seu pai que paga Você pede, você pede, você pede, você pede Júlio, tu pinto, bate de frente Cali, ela te desmerece Que pai, de novo, na moral Mano, se assemelhe Diferente de você Nunca passei um dia com ele Então, coitado Quando falar o que cê não sabe Que só rima é mentira É mais falsa que o cacabe Você nunca passou com ele Então deu pra entender Que nem ele tem orgulho De ter um filho igual você E você acha que manda bem no frio E eu nem tenho orgulho De ter você como MC Eu quero que ele se sinta Então olha e me entende Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Então escuta, só Que que eu digo uma coisa Beleza e caráter Você ainda não Brinquedo assassino Te mostra que não rima pra você Sou Constantino Falou até do 90 Desculpa a MC Isso é 2017 Ele não tá aqui Então se representa E faz a sua parte No lugar que tem museu Sempre vai ter a arte Para de falar do 90 Cê tá panguado Eu também preferi o Cid E nem tô reclamando E com volta pra casa Vai linhado A diferença entre nós É que eu sonho acordado Cê não tá reclamando Para a batida ser ruim Apanhou pra ele No passado Hoje apanha pra mim Então Agora cê vai vendo Né irmão Sabe qual a nossa diferença Hoje eu vou ser campeão Tá tranquilo Essa amiga até é esperada Falar é fácil Mas até agora Só tá tomando porrada Então volta pra casa Pode ir pra garoto E ganha com o seu nome Não com o nome dos outros Não é por nada disso não Cê não compareceu O topo que um dia Põe Um dia já bateu Cê sabe né meu mano Isso pra denegrir Todo mundo que levanta Um dia teve que cair Tá tranquilo Pode ir pra irmão Mas acabo contigo Aqui nessa sessão Você é fraco Não entende nada De R.A.P Se você vai se levantar Vai ser uma honra De novo refazer Cê só pode falar As verdades no microfone Que me chamam de maluca Na verdade Não sou eu Que chama atenção Não sou eu Que vendo meu rap Pra ir pra televisão É Eu fiz a propaganda Do Itaú E daí É você que paga No IPTU Não tem essa puta quieta Cala pra que a minha Descara vai fazer Eu não pago o seu IGTU Nem o seu calário IPTU de poemas Na minha puta Tá muito caro Então eu não vou tirar Dinheiro do meu bolso Até porque reviste Quando você Me dá descoço É Pode que No IPTU Tá caro Descita aí O meu talento é raro É Eu sou boy Eu sou branco E daí Na rima Eu te espanco Aí Você até que faz graça Já que você tem Todo o dinheiro Assim porque não fez Esse evento de graça Eu sou branco Eu sou branco Eu sou branco E daí Eu sou branco Eu não tô ganhando Din Eu vou te dizer Ninguém paga pra mim Aí menina Se segura O que já tá aqui Eu sou rap Eu sou zé Eu sou cultura Eu sou branco 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 Mas agora eu faço O que eu posso Meu espírito santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mando reparar Se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Certo de visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mas não se abençoa o sujeito homem Espírito santo desconhecido Hoje tem virtude guerra Assume o nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço O que é bem, bem Quem conhece até sabe Do pinto Dudu, você não pode pagar Você nunca representa O rap é uma tempestade E na sua mente 90 Sacou? A rima não cessa Olhando pra esse bota Eu fico pensando Mano, cadê o César? Pergunta cadê o César No procedeio Eu olhando e pergunto Quem é você? Venha mano, mano tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Juzão, cê tá f*** Eu sou o cara que não vivo Na sobra do ex-menor amigo Todo respeito, satisfação MC Johnny A mensagem não se qualifica Só pelo aumento de decibéis Ele falou de marca nas orações Tua marca é tipo Nike A minha eu deixo Em todos os corações Agora tu vai entendendo Talento eu tô marrando Eu fui apresentando Na instrumental Sobre a hashtag esse ano Que foi velado no nacional Eu sou o cara que faz o momento Qual faltou? O microfone faltou de talento Errou, sabe por quê? Rima todo momento Não importa a situação social O que importa é talento Isso que eu vou dizer É meu vício É duelo de freestyle Não de quem teve a fita Mas 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 de quem teve a fita É meu vício Não de quem teve a fita Mas de quem teve a fita Ele tinha falado de roupa Na sessão Eu vou explicar A contradição Porque agora eu não mito E nem tu falou Liga pro meu folo Não liga porque eu visto Mas dane-se tua roupa Dane-se tua roupa Nunca vai entender Todas as letrinhas da sopa Mano, nós não somos Os iodas Eu sou o Heimer Roupa do HipBot Tu tem uma referência Eu tenho todas Quem sabe? Arrabe, arrabe Eu vou ganhar de ti Porque é picante E pode ter seu futebol E parar de me xingar na internet Arrabe, eu vou deficiente Esse ano é diferente Eu vou pro nacional Eu não fiquei doente Esquete o que eu já fiz Eu tô grande no sul É igual pra igual A batalha é eu e tu Sinceramente Eu vou desabora Se quem tem bagulho Que importa o que eu falo agora Eu tô falando pra você As batalhas que merecem replay Ficam na cabeça Mas agora a gente vai mandar Nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte, mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas Entendeu? Com coração bom E que faça bem No momento oportuno Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar É pro Bruno Satisfação, meu mano Tamo junto aqui No swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui Depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho Rima é a nossa fonte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui Vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas elaborado Satisfação Até a próxima é nóis